Me dá o Léo aqui na tela. A Polícia Civil concluiu investigação sobre o bombeiro que atirou na cabeça de uma mulher durante uma briga. O Léo vai trazer as informações. Léo, conta pra gente aí. Esse bombeiro foi autuado por tentativa de homicídio qualificado. Deixa eu relembrar esse caso, Luares, que aconteceu na madrugada do dia 28 de janeiro desse ano, numa boate um bar em Alto Paraíso de Goiás, Luares. E o que aconteceu? Esse bombeiro militar do Distrito Federal teria se envolvido numa discussão com um homem dentro do estabelecimento. Eles trocaram, então, agressões verbais. Logo depois, o homem saiu com a família, passou pelo caixa e ainda assim continuou aquela agressão. Eles foram para a agressão física e aí o homem chamou a família para ir embora. E quando ele entrou no carro juntamente com a família, o bombeiro sacou uma arma, foi atrás dessas pessoas e disparou quatro tiros contra o veículo. Uma bala, um tiro, acertou a nuca de uma mulher que estava no banco da frente. Ela só percebeu, então, que tinha sido baleada. Quando chegou em casa, ela sentiu uma fraqueza, desfaleceu e precisou ser internada. Ela foi encaminhada para uma unidade de saúde. Portanto, foi registrado o boletim de ocorrência e a polícia militar, então, ela, a polícia civil, perdão, conseguiu, então, elucidar toda essa história, essa confusão em que o bombeiro militar entrou no meio lá em Alto Paraíso e, por isso, ele foi autuado por tentativa de homicídio qualificado. Ah, e tem uma arma no meio da história. A polícia descobriu que essa arma seria de um amigo dele, um advogado que estava na companhia, então, desse bombeiro militar. Essa arma, ela foi apreendida e o advogado, amigo do bombeiro, também foi autuado por porte legal de arma de fogo de uso restrito. Nós temos mais detalhes, então, dessa investigação chegou ao fim com o delegado titular do caso. Vamos acompanhar agora no balanço. De acordo com as investigações, após uma discussão, o bombeiro militar se apossou de sua arma e efetou quatro disparos em direção a quatro vítimas. Um desses disparos atingiu a região crâniana de uma mulher e essa mulher foi internada em estado grave. Após a conclusão das investigações, o bombeiro militar foi indiciado essa semana por homicídio qualificado na modalidade tentada contra quatro vítimas, uma vez que esse militar, de maneira voluntária e consciente, efetuou quatro disparos na direção do veículo com a rígida intenção de ceifar a vítima dessas pessoas. O seu amigo, que estava juntamente com esse militar, pelo fato de ter se apossado da arma de fogo por determinado período, também foi iniciado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Agora o procedimento encontra-se em apuração junto ao Poder Judiciário. Pois é, Lóris, como a gente observou aí então, por causa de uma briga dentro de uma boate, dentro de um bar, o bombeiro militar perdeu a cabeça e foi até o carro, disparou tiros aí e agora vai ter que prestar esclarecimentos perante a Justiça, já que esse caso agora foi encerrado pela investigação, pela Polícia Judiciária, e o caso vai ser remetido então à Justiça, ao Poder Judiciário, para que haja o julgamento então e a decisão final em ICAB ao juiz que vai responder por esse caso, Lóris. Obrigado, Léo, obrigado aí pela informação, aquele caso que a gente sempre fala aqui, né, de independente, se é policial ou não, pessoas entrando armadas aí em casas noturnas e tudo mais. Foi o que aconteceu com esse bombeiro aí. Obrigado, Léo, obrigado pela informação.